Venham ver, né? Apareceu aqui, ó. MTS Strix começou a transmitir. Seu áudio está incluído. Ou seja, não vai dar esteirinhas. Abaixo. Pronto. Veja a nossa bagunça no link abaixo. Agora está mais exemplificado. Ixi, agora vai ter uns 300 aí, ó. Oi Strix, compartilha. Você tem um monte de amigo, compartilha agora a minha mensagem. Toma uma água aqui e já volto. Anda, porra. Estou guardando a escada aqui, Bruno. Não, não. Essa eu vou gravar. Hahaha. Hahaha. Será que filmou? Hahaha. Ai. Cara, eu não achei ninguém ainda. E olha o que eu achava, eu vou morrer. Não tem bala, hein? Caramba, não tem bala pra me dar. Voltei. Não tem, não tem. Você não está com bala? Não estou. Fala, meu querido Renatinho. E aí, criançada? Agora começa a produzir o nosso amigo MTS Strix. E não podia faltar nessa transmissão? O Strix. 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 Pronto. Corroco, meu. Agora vou continuar aqui. Corroco. Vou continuar com a grossa aqui, porque a grossa é nossa. Uuuui. Tomei. O barulho da grossa hoje, Renato. Toma uma, cara. Faz barulho da grossa aí, Renato. Faz barulho da grossa aí, Renato. Hahaha. Hahaha. Grosei. Ai, caralho. Que merda é essa, mano? Bom, vamos lá compartilhar o link do Renato. Isso. Ah, eu tenho que jogar de DMR, velho. Que difícil. Não dá pra jogar de DMR. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Os snipers, filha da puta, fazendo camper S lá em cima, ó. Da casa. Aí fica difícil, né, velho? Eu vou de DMR. Seus filha da puta. Hahaha. Essa aí é boa, hein, Dion. Vou de sniper? Vou de sniper. Vou de sniper. Vou de sniper. Você sabe. Vixi. Acabou de fuzir mais ainda. Que nóis, pô. Até dash. Também vou ter que ir. Também vou ter que ir de sniper. Parece rumbo. Não. Não estou de sniper. Eu estou de max, velho. Com sua bazuca na minha nu. Eu também estou de DMR. Estou de DMR. Não é bem uma sniper. É DMR Max. Cuidado aí. Subindo aí. Subindo aí. Subindo aí, Bruno. Subindo aí. Subindo aí. Mataram já. Beleza, pessoal. Estamos na frente. Vamos lá. Pessoal, estamos na frente. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, galera. Esse é a epicite da poltrona. Toma, filha da puta. Boa. Seu viado. Eu vou pegar você, velho. E tem, 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 tem. Ai, caramba. Joguei bomba em mim mesmo. Bomba. Nossa, esse eu estou horrível, velho. Desbloqueei. Ai, pegaram de faca. Mergulho. Mataram o Bruno no mergulho. Tô timido. Nossa, todo mundo junto lá, velho. Vamos jogar uma bomba lá. Desbloqueei. Guarda caixão mesmo. Guarda caixão, tio. Desbloqueei uma DMR nova aqui, ó. Catei três malucos. Diga onde você vai que eu vou varrendo. E aí, o Sniper me achou. Ah, matou aí, ó. Onde ele tá, tio? Ele ficou. Ele ficou na casinha lá, ó. Em cima da casinha. Não deu tempo, nem vi onde ele tava. Já sei, velho. No lugar a gente sei, porque o Sniper tá toda hora ali, ó. Não, não tá. Sobe uma música chinesa dentro da casinha aqui. Nunca tinha reparado. Esse cara me pegou de novo, velho. O Sniper na casa ali, ó. Toma, Gutmo. Mataram. Gutmo tomou no cu, Gutmo. Pô, mas eu tenho que vir de... O cara vai vir se vingar aqui de mim, velho. Eu vou sair daqui. Eu vou vir babando. Ai, que delícia. Bom que já vai lubrificado, né? Babando. Ah, filha da puta. Ai, 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 ai. Eu quero o que a gente consegue. Não vou de engenheiro aqui não. Aqui eu vou de... Deixa eu deixar aqui na droga. Eu vou de batedor. É, SVD, rapaz. Meio, eu vou de batedor. SVD, colocar... Vai jogar no... No naipe do... Do... Wallace, véi. De batedor? Vamos assim no naipe do Wallace. Batedor. O Wallace merece um segundo de respeito de silêncio porque ele é recordista, conseguiu mandar 14 espancadas no mesmo dia 14 Você tá falando isso aí, vai pro canal mano É mesmo velho É assim Vai ficar no canal Não sendo no meu canal Eita véi, quanta baboseira maluco Vai ter que ver se no seu Twitch ele grava mesmo Ele grava, eu pude pra gravar Ele grava só a sua voz ou a voz do grupo Vai gravar o grupo, você ativou o áudio É, mas na hora da gravação às vezes ele não grava de terceira Tem que ver tudo isso, mas se estiver gravando Já foi Tô louco, eu tô... Eu tô 4-4 É, essa é nova Acabei de bloquear Entendeu Já foi 2 já com ela Ah Ajuda em supressão E não sei o que O diabo vai matar que é bom nada Ah Nossa, seguiu o cara Seguiu o cara E não matei ele Desgrama O negócio é pegar a bazuquinha E meter o louco em cima Olha lá Filho da puta Sim Strix É mano, é desse jeito aí mesmo Touro de boi, matou eu Peguei o cara Eu não gosto daquela mira que parece um chapéuzinho circunflexo Como que eu odeio aquela mira Que parece que não tá acertando Véio Eu deixei o maluco uns 50 de vida Ah, vou tomar banho mano Olha lá Strix Vê o que eu fiz lá Vê lá Strix O que eu fiz lá Strix Como que eu vou ver mano? Mano, numa coisa lá ó Que eu fiz Que coisa que você fez? Eu gastei o bagulho esconderijo dos caras lá Ah só No meio dos caras Aí sim hein Ajuda em eliminação PC Olha lá Derrubaram a casa velho Foi eu Foi eu Foi eu Meti as bazucadas lá mano Tomaram no cu Adorei velho Nós derruba tudo velho Guardar ca... Guardar ca... Guardar ca... Guardar caixão na casa do caralho É mais ou menos isso ai meu Vamos derrubar a outra ali ó Aquele cara ali ta alto também ó Põe pro chão Pô caramba Põe pro chão Nossa Nas casa de baixo aqui ó Nas casa de baixo aqui ó Põe pro chão E aí Cadê eu não to achando os caras? Onde? Eu tenho ai hein eu tô por aqui nesse então as costas tem que ter uma casa aí você tá passando por naquele house naquele hall de fora aquela área lá tá entrando aí ó a pegou pegou eu tô indo eu ia mas os cara entrou aqui em mim me atrapalhou a internet tá boa tem que aproveitar mano ó os caras tão tudo vindo por fora aí cuidado aí Renato então dentro contêiner azul ali ó deixei o cara me deu uma facada de frente fechou a porta só jogar uma granadinha ali ó só a granadinha eu matei ele depois eu não consegui te salvar tapei ai vamos perder cara vamos perder ah de novo cara ixi vamos perder velho teremos derrotados novamente eu só tá nem naipado ali só não é eu tô de dmr sem mira puta que pariu três cara tirando em mim velho cara tá com tesão no ruela comigo em velho velho esse eu matei na boniteza hein esse eu matei na boniteza nossa nossa que lindo que lindo um na pistola um na granada o que 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 a moto na pedrada nossa 16 do ano a galerinha por nessa não faz isso eu não vou nem tirar eu não vou nem tirar a transmissão agora mano para não atrapalhar e quantos estão assistindo nós é isso ninguém cara ninguém tá tá mostrando ninguém aqui é isso que é ser popular nesse nosso brasil 9 barra 7 16 barra 9 14 barra 8 só o jogo ficou dois pontinhos para baixo em jogo não deu não deu não deu essa não deu dmr no pelo foda velho é osso gerenciador de vidro vamos vamos dar uma olhada aqui falou com vocês falou vai com deus beijo na bunda essa bundinha branca vou pôr meu tom cleanses para baixar aqui nossa três dias vou ficar baixando essa descrição é nada a internet agora de noite é boa velho não caiu pacote velho na internet mas não cai pacote bilocker maluco é o mapa inteiro? bilocker bilocker só com com não é uma história feita tudo bem que eu saí ativa todo mundo velho o sticks está transmitindo mas é preview velho o Matheus Strix é o Matheus Strix sem sem tem esporte é só Matheus Strix é só Matheus Strix nossa atrasada essa transmissão não não é é a transmissão que eu gravei a primeira a gravada gravada é a gravada ai Renato você está marcando hein Renato estou chupando o manga velho tensão Renato não tive que apagar jogo nenhum não até melhor ainda vai está sofrendo por quê não é nada é o Tom Clancy's The Division e o Tom Clancy's The Division para o pacote da guarda ah fi eu não sei não pus ainda para 32GB não dá 32GB é o gold ué é o é o que tiver aparecendo prontos para instalar ai criatura não tinha aparecendo nada não não estava aparecendo nada não xiii agora que eu fui lá eu tive que ir lá no The Division Gold Edition clicar e poder instalar tchau os caras matando assim na verdade eu vou mal nessa o o o o caralho pegaram eu não adiantou correr se correr o bicho pega se ficar o bicho come por que eu sou homem por que eu sou homem por que eu sou homem eu sou homem por que eu sou homem sou o nunca vi rastro de cove nem couro de lobis no se correr o bicho pega se ficar o bicho cove essa musica é tudo meu sonho é homem as costa aqui as costa aqui ai desgrita ah torre numa Claremont prontos pariu o fernandão não apareceu hoje se ele foi igual um camarada aí perdeu o videogame para o filho o que ele estava jogando nossa velha matei o cara no susto aqui o clima aqui o primeiro 6 bar 4 e aí você vai migão você vai miguinho ai claremore filha da eu esqueço de largar as claremore nas esquinas aqui o nosso campanha essa porra eu vou pôr umas claremore agora também começam a ser maldoso também com esses caras eles não querem brincar tipo usamos aqui num lugar ruim hein mas tudo bem nossa eu entrei aqui num lugar ruim eu não tenho a claymore desativada na verdade é uma mina essa né porra davos 212 é do mar a matei o davos 212 morri para o touro de bom porra velho porra velho explicado a voz nossa tinha três ali velho peguei um ajuda em 89 da daquilo da da nada quem que é a danada velho quem que é a danada o meu deus do céu na tudo escuro não vi porra nenhuma e a galera vai ver como eu sou ruim de bf você vai nosso setor o debulho que morreu tanto na minha mão o que é e aí o o Ah, eu não vi o cara deitadinho ali, safado. German Bob 360, ah, não revive o cara não, tá bom, sacanagem isso aqui, dá mó trabalho pra matar o filho da puta, o cara deitadinho, ah, vai pegar o amiguinho, ah, vai pegar o amiguinho, toma a granadinha, onde você vai velhinho, ah, botaram eu, zoeira errado isso aí, nossa, nasceu aqui na neve, frio pra cadar aqui fora, ah, você vai esconder pra carregar a arma, parece ser um negro aí pra te matar. Que susto, velho, o cara é de frente comigo. Arrumando, debul, nossa, de novo, touro debul morreu na minha mão. Quantas vezes eu matei esse cara? Belinho, 970, correu de novo na minha mão. Pega na faca, Joe, olha, olha o Joe, velho. Ah, louco, o cara nasceu do nada, velho. Não é possível. Puta, o cara matou todo mundo. Brotou na minha frente aqui, filha da puta. Erra de puta. Erra de puta. No chão aí, Joe, no chão. Matou eu, velhinho. Eu achei que era só um corpo. Ela tava atirando nele, ele deitou. Oh, viado, não atira não, mano. Tem um lag federal agora aqui. E aí, só ajuda. Uma facadinha de leve pra descontrariar. Contrariar não, não é descontrariar. Ah, Deus, killer do caralho. O cara é caveira. Morre, diabo. 11 barra 12. Ih, tô ficando no negativo. Negócio é eu camperar um pouquinho. Eu só. Eu também tô ficando negativo. Gut, H, M, D. É, matou eu também. Se acabarem com o mais cinco, no nosso chá era. Oh, Slick, cuidado, Slicks. Ih, que negativão esse. Porra, essas duas tá... Mais um só que, né? Morre, já era. Over. Nossa. Ódio, positivo. Xbox, parar transmissão. Tá. Agora tá. Obrigado.